Olá, está no ar mais um Empresários de Sucesso TV e hoje eu converso com Luana Franco, especialista em marketing digital, que vai nos ensinar um pouco sobre como trabalhar em casa e ganhar dinheiro através da internet atuando no mercado digital. Oi Luana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la. Obrigada, Rodrigo, é um prazer todo meu estar aqui. Luana, eu fiquei muito curioso para saber dessa história que acabou gerando o Fiquei Sem Crachá. Esse nome é muito interessante, conta para a gente. Realmente, todo mundo gosta desse nome, é um nome que já se apresenta, já dá uma introdução do que você vai encontrar ali dentro desses canais de comunicação na internet. O Fiquei Sem Crachá surgiu de uma experiência que eu vivi antes de ficar desempregada. Eu trabalhava no mundo corporativo durante 10 anos e aí eu passei por uma crise, na verdade o Brasil passou por uma crise que deixou 12 milhões de desempregados. E um pouquinho antes desse período, eu vivi toda aquela fase de desemprego de milhares de colegas que eram arranjos de família, pessoas super competentes, muito bem qualificadas. E você pode imaginar a tristeza que eu senti vendo todas aquelas pessoas irem embora, ficarem desempregadas antes de mim. E aí chegou a minha vez. Quando eu fui buscar uma forma e encontrei uma forma de ganhar dinheiro pela internet trabalhando em casa, o que eu quis fazer foi sair gritando para o mundo que existia assim uma maneira de você retomar as rédeas da sua vida financeira sem que alguém precisasse te dar uma oportunidade. Você mesmo poderia fazer essa oportunidade acontecer. Então eram essas pessoas que eu queria ajudar, os desempregados. Por isso que o nome do meu negócio é Fiquei Sem Crachá. Então eu fiquei sem crachá, descobri o marketing digital e nunca mais procurei emprego. E depois de tudo isso, depois que você ficou sem crachá e teve essa brilhante ideia, que mudanças o marketing digital trouxe aí para a sua vida? Olha, posso te dizer que mudou tudo na minha vida. Mudou a minha qualidade de vida, mudou as minhas escolhas, a minha capacidade de escolhas, de poder dizer sim ou não. Quando você trabalha no mercado digital, tem algumas peculiaridades que quem trabalha no mundo corporativo durante tantos anos, ainda mais uma pessoa como eu, trabalhei 10 anos no mundo corporativo, não faz ideia nem de como pode, como gerenciar isso. Porque você passa a ser dom do seu nariz, você gerencia os seus próprios horários, pode trabalhar de onde você estiver, você pode levar o seu trabalho na palma da sua mão. Então você tem a mobilidade digital, que a gente chama, porque para você trabalhar no mercado digital, você pode começar com os recursos que você tem, que é o seu computador ou o seu celular, com acesso à internet. E depois que você estrutura um negócio online de uma maneira estratégica, você consegue gerenciar esse negócio apenas através do seu telefone celular. Isso te proporciona muita liberdade, né? Então, com essa liberdade, eu pude cuidar mais da minha saúde, eu pude viajar mais, eu pude estar mais perto da minha família, eu pude aproveitar melhor o meu casamento, eu consegui uma remuneração muito melhor do que aquela que eu tinha no mundo corporativo, né? Então, para você ter uma ideia, em um ano trabalhando no mercado digital, eu conquistei um faturamento mensal maior do que o meu salário em 10 anos no mundo corporativo, sabe? Então, mudou realmente tudo, mudou tudo. Agora, você já meio que respondeu aí o que tem levado as pessoas ao mercado digital, né? O faturamento, a liberdade, enfim. Como você tem auxiliado essas pessoas? É, eu entendo, Rodrigo, que o que tem levado as pessoas, além dessa questão de tantos atrativos, é a necessidade mesmo. Quando, porque as pessoas não sabem que existe esse mercado digital, elas vão buscar dentro da necessidade. Então, é um desemprego, necessidade de ter uma renda extra, é necessidade de ajudar em casa com a família, é a vontade de estar perto dos filhos, né? Então, isso faz as pessoas buscarem esse mercado e descobrirem. E quando elas descobrem que tem todos esses benefícios, faz com que elas tenham realmente vontade de perseverar. Agora, como que eu tenho auxiliado essas pessoas? É, basicamente, através do meu conteúdo, sabe? Então, durante todos esses anos, eu já estou há seis anos atuando no mercado digital, e eu produzo conteúdos que informam as pessoas de que forma elas podem trabalhar pela internet de casa e ganhar dinheiro no digital, né? Então, eu, no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, no Instagram, e também através dos meus próprios cursos online, onde eu ensino as pessoas o passo a passo para trabalhar pela internet, mesmo sendo de casa, e também dos treinamentos que eu indico como afiliada, que é um outro mercado também que a gente pode falar aí durante a entrevista. Luana, e dentro dessa área, o que você faz exatamente? Especifica um pouquinho mais para a gente. Então, Rodrigo, eu basicamente trabalho com infoprodutos, né? Que são produtos cuja movimentação logística é toda feita na internet. Então, você compra, paga e recebe pela internet. Geralmente, esses infoprodutos, eles são cursos online, ferramentas online. Então, principalmente durante esse período agora, geralmente durante os períodos de crise, né? A necessidade das pessoas fazerem tudo de casa aumenta muito a demanda nesse mercado. Porque imagina agora, quando a gente teve a pandemia, quantas pessoas vieram buscar qualificação profissional a partir de casa, sem precisar sair. Até as crianças precisaram se reeducar para começar a ir à escola pelo computador. Então, a educação à distância, principalmente, é basicamente feita por infoprodutos, né? Porque você estuda, você recebe, você acessa através da internet. Então, geralmente, os cursos online, ferramentas, aplicativos, webinários, todos esses produtos são infoprodutos, que é basicamente com o que eu trabalho. Então, eu posso trabalhar de duas formas. Como infoprodutora, ou seja, eu tenho os meus próprios cursos onde eu ensino a minha metodologia, né? Como eu trabalho em casa pela internet há tantos anos, quais são as estratégias que eu utilizo para atrair tanta gente, né? Para o meu negócio, pela internet, e também como afiliada. E o trabalho do afiliado, ele é justamente de indicar produtos, infoprodutos de terceiros. Então, de repente, se o Rodrigo tem um curso online, eu posso indicar o curso do Rodrigo e ser comissionada por essa indicação. Se alguém comprar pela minha indicação. Então, basicamente, o trabalho com infoprodutos, ele funciona assim, né? Você faz uma indicação, a pessoa compra através daquele link e, como afiliado, você recebe uma comissão por essa indicação, por essa venda. E, como infoprodutor, você recebe todo o valor pela venda daquele seu curso, daquela ferramenta que você produziu na internet. Mais claro impossível, Luana. Agora, eu queria saber mais sobre os seus resultados pessoais, né? São números bem expressivos, né, Luana? O que você pode dizer para a gente? Sim, esses números, eles são frutos de tantos anos de trabalho na internet, né? Eu tenho hoje quase 700 mil inscritos no meu canal, 180 mil seguidores no Instagram, são mais de 26 milhões de visualizações no YouTube, pessoas impactadas, né? Pares de olhos no meu canal do YouTube. E tudo isso é através do conteúdo. Eu costumo dizer que o conteúdo, ele é a melhor moeda de troca da internet. Ele é o único tipo de propaganda que as pessoas querem continuar consumindo de você, que elas não ficam chateadas de consumir cada vez mais. Então, através desses conteúdos, eu faço com que os meus potenciais clientes, eles tenham interesse no meu conteúdo e trago essas pessoas para um nível de consciência de como que elas podem realmente ganhar dinheiro pela internet trabalhando em casa. Elas podem se beneficiar só do meu conteúdo gratuito e também podem se aprofundar ainda mais e transformar isso em uma profissão de verdade através dos meus conteúdos pagos, né? Então, esses números tão expressivos, na verdade, eles são frutos apenas desse tempo que eu estou na internet. Mas esses resultados, os resultados na internet, eles podem ser conquistados com poucos seguidores, porque eu comecei do zero, assim como todo mundo. Então, quando eu comecei e já consegui conquistar toda essa liberdade que eu comentei com você, Rodrigo, eu não tinha seguidor nenhum, eu comecei com um pouquinho, sabe? Então, ao longo do tempo, você vai, na internet principalmente, você vai criando ali um empilhamento de oportunidades de vendas e de impactar as pessoas, porque na internet você tem ali um funcionário que trabalha 24 horas por dia para você, né? Então, eu tenho vídeos no meu canal do YouTube que eu gravei, que eu publiquei há quatro anos atrás, que até hoje me traz seguidores. E aí ele se acumula com os vídeos que eu publico hoje em dia. Por isso é que vai aumentando cada vez mais esse número. Mas a maior conquista não é o número de seguidores, não. É essa liberdade que eu já conquistei, mesmo quando tinha poucos seguidores mesmo. Que maravilha, né? Com tantas pessoas entrando nesse mercado, Luana, qual você considera a melhor maneira de começar e que dicas você daria para quem quer aí entrar nessa área? Olha, sem dúvidas, pela minha experiência própria e também por toda a experiência que eu venho presenciando ao longo desses anos na internet, a melhor forma que eu considero de começar é trabalhando como afiliado. Porque quando você trabalha como afiliado, você pode indicar, você pode promover produtos, infoprodutos, de outras pessoas, cursos de outras pessoas, treinamentos de outras pessoas. Então, você não precisa ter uma estrutura de negócio online, você não precisa ter uma equipe, você não precisa de muita coisa para você começar e ser muito bem condicionado por isso. E aí você vai se preocupar em aprender as estratégias mais importantes, as estratégias certas, é claro, né? As mais importantes que são relacionadas à parte de atração de público e de venda na internet, que é isso que traz os resultados, né? E depois, conforme a gente vai amadurecendo no mercado de afiliados, o caminho natural é que você crie os seus próprios infoprodutos, mas daí você já é um especialista naquilo que mais importa, que é transformar seguidores em clientes. Então, a dica que eu tenho para passar para quem está querendo ingressar nesse mercado é justamente pesquisar e encontrar um método, um passo a passo que você consiga, um passo a passo que seja validado e que você consiga seguir esses passos, seguir os passos certos para começar. Porque na internet a gente tem muita overdose de informações, são muitos conteúdos gratuitos pela internet. Então, se você não tem foco em um método, você acaba se perdendo no meio do caminho e desistindo de um mercado que é tão próspero, que está só começando. Então, quando você escolhe uma metodologia, um treinamento, sabe? Um curso que te dê esse passo a passo e você foca nesse treinamento, você não se sente perdido, sabe? Então, isso faz com que você aumente as suas possibilidades de perseverar, de conseguir alcançar os resultados esperados nesse mercado. E uma outra dica também, dica bônus, Rodrigo, é realmente estudar, sabe? Porque estudar e colocar em prática. Porque eu costumo brincar, né? Só estudar não faz o dinheiro cair na conta. Só comprar um curso não faz o dinheiro cair na conta. Tem que colocar em prática. Então, a maioria das pessoas se sente aquela sensação de alívio quando compra o treinamento, quando começa a estudar, mas o mais importante é colocar em ação. Luana, e quanto ao futuro, hein? O que você busca ainda? Quais são as metas aí para os próximos anos? Ah, eu pretendo continuar no mercado digital, crescendo cada vez mais, porque eu tenho consciência de que quanto mais o meu negócio cresce, mais pessoas o meu negócio impacta, mais pessoas eu consigo impactar. São mais famílias que conseguem retomar a sua dignidade, a sua independência financeira. São mais mães perto dos seus filhos, porque isso foi uma grande conquista que eu tive. Eu pude acompanhar o primeiro ano de vida inteiro do meu filho, trabalhando pertinho, sabe? Deixando o meu negócio e rodando ali, praticamente no piloto automático. E eu posso proporcionar isso, através do meu conhecimento, para que outras mães fiquem perto dos seus filhos, para que outros pais fiquem perto dos seus filhos. Meu marido, por exemplo, pediu demissão da empresa que ele trabalhava, CLT, para vir trabalhar. Não fiquei sem crachá no digital, justamente por essa vontade que ele tinha no coração dele de ficar perto do nosso filho e acompanhar esses primeiros meses, que agora se tornaram os primeiros anos de vida dele. E mais independência das mulheres, sabe? Pessoas que querem me ajudar. Então, eu sei que quanto mais o meu negócio cresce, mais pessoas eu consigo impactar e mais pessoas eu consigo ajudar e trazer para esse mercado que está tão novo ainda no Brasil e ainda tem muito que crescer. Em relação às minhas metas pessoais, é continuar abertinho do meu filho, prover o melhor para ele, e continuar fazendo esse trabalho, desempenhando esse trabalho que eu amo tanto e que me proporciona tanta liberdade para que eu possa curtir mais a minha vida, aproveitar com as pessoas que eu amo, meu marido, meu filho, meu cachorrinho, estar mais perto dos meus pais, poder ajudar quem eu tiver que ajudar, quem eu precisar, estender a mão. E é isso. Muito bom, Luana, muito bom. É realmente uma carreira que atrai muita gente, né? Por tudo isso que você falou e muito mais. Eu queria, então, parabenizá-la aí pela sua mudança de vida, por todo o sucesso que você conquistou e que vem conquistando e que com certeza ainda vai conquistar. E obrigado pela participação aqui no Empresários de Sucesso. Eu que agradeço. Foi um prazer. Muito obrigado. Eu conversei com Luana Franco, especialista em marketing digital. Empresários de Sucesso TV fica por aqui. Até a próxima.